9 Benefícios da Infusão de Camomila Todos conhecemos o chá de camomila e seus múltiplos benefícios para a saúde. Além do sabor rico, existe uma forma melhor de desfrutar dessa erva, muito mais técnica e que traz mais nutrientes e benefícios ao nosso corpo. Estou falando da infusão de camomila, uma bebida relativamente fácil de preparar que pode proporcionar a você e a toda a sua família benefícios que vão desde reduzir o estresse e ajudá-lo a dormir e até prevenir o diabetes e o próprio câncer. Quer saber mais sobre a infusão de camomila, incluindo todos os seus benefícios, como fazer e seus possíveis efeitos secundários? Fique comigo até o final do vídeo. O que é a infusão de camomila? A infusão de camomila tem sido consumida há séculos como um remédio natural. Uma diferença do chá de camomila normal que conhecemos, e quando tem um tempo de preparo aproximado de 3 a 4 minutos, a infusão de camomila pode durar entre 5 a 8 horas. Além disso, os ingredientes também são mutáveis, pois um chá tradicional é compostado de chá verde, branco e preto e em infusão, pode-se misturar ervas, frutas e flores. Portanto, você terá sabor e aroma mais perfumados e delicioso. 9 Benefícios da Infusão de Camomila Número 1 – Melhora a qualidade do sono A camomila, devido às suas propriedades únicas, pode ser uma opção restauradora para aumentar a energia. Essa capacidade é atribuída à apigenina, um composto vegetal da camomila que atua como antioxidante, ligando-se a receptores cerebrais. Isso promove a sonolência, reduzindo a insônia. Estudos indicam que o consumo diário de camomila por mais de duas semanas pode melhorar a qualidade do sono e aliviar sintomas de depressão associados a problemas de sono. Além disso, o extrato de camomila mostrou eficácia na redução de despertares noturnos em até 30%, permitindo um sono mais rápido em 15 minutos. Número 2 – Previne a Osteoporose A osteoporose é caracterizada pela perda progressiva da densidade óssea, resultando em ossos mais frágeis e suscetíveis a quebras. Um estudo recente demonstrou que a camomila pode ajudar a prevenir a osteoporose. Isso pode ser atribuído aos efeitos antioxidantes dos flavonoides presentes na camomila, que reduzem o estresse oxidativo causado pelos radicais livres, beneficiando não apenas os ossos, mas também o corpo como um todo. Número 3 – Promove a Saúde Digestiva Uma boa digestão é crucial para a saúde física e mental. Embora haja poucas evidências científicas, a camomila demonstrou ser eficaz na promoção da saúde digestiva, reduzindo o risco de certas doenças gastrointestinais. Pode auxiliar no tratamento e prevenção de diarreia, evitar úlceras estomacais ao reduzir a acidez e inibir o crescimento de bactérias associadas a essas úlceras. Além disso, a camomila tem propriedades calmantes para o estômago, sendo benéfica em casos de indigestão, náuseas e gases. Número 4 – Ajuda a Manter Níveis Estáveis de Glicose no Sangue Beber infusão de camomila pode ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue. Em um estudo com diabéticos, aqueles que consumiram a infusão diariamente durante oito semanas, comparados aos que beberam apenas água, apresentaram significativamente menores níveis de glicose. Pesquisas adicionais indicam que a camomila pode contribuir para a redução dos níveis de açúcar tanto em jejum quanto após as refeições, além de desempenhar um papel na proteção das células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Embora muitas dessas pesquisas tenham sido conduzidas em animais, os resultados são promissores, sugerindo que a camomila pode ser uma aliada importante no tratamento e prevenção do diabetes. Número 5 – Protege de Alguns Tipos de Câncer O consumo diário de camomila está associado a uma menor incidência de certos tipos de câncer, devido aos seus potentes antioxidantes. Em um estudo com 537 participantes, aqueles que consumiam chá de camomila de 2 a 6 vezes por semana apresentaram uma probabilidade significativamente menor de desenvolver câncer de tireoide em comparação com os não consumidores. A camomila contém um antioxidante apigenina, comprovadamente eficaz em estudos científicos para inibir o crescimento de células cancerígenas, especialmente em cânceres de mama, pele, próstata, trato digestivo e útero. Número 6 – Faz bem ao coração A camomila, rica em flavonoides, apresenta potencial para reduzir os níveis de colesterol e pressão arterial, fundamentais para a saúde cardíaca. Em um estudo com 64 pacientes diabéticos, aqueles que consumiram camomila durante as refeições mostraram melhorias nos níveis de colesterol e triglicerídeos em comparação com os que consumiram apenas água. Embora sejam necessários mais estudos para confirmar os benefícios cardíacos da camomila, incluí-la na dieta diária pode ser uma escolha saudável. Número 7 – Reduz a inflamação crônica no corpo A inflamação no corpo é uma resposta imunológica natural contra infecções. No entanto, condições específicas ou constante estresse podem causar inflamação generalizada, contribuindo para diversas doenças a longo prazo, como artrite, hemorroidas, obesidade, doenças autoimunes, depressão e problemas gastrointestinais. Os antioxidantes e compostos vegetais da camomila têm o potencial de reduzir a inflamação, especialmente quando consumidos diariamente, oferecendo uma abordagem positiva para a saúde. Número 8 – Ajuda a reduzir os sintomas menstruais Estudos indicam que a camomila é especialmente benéfica na redução da gravidade dos sintomas relacionados aos ciclos menstruais. Seus compostos, incluindo ésteres, demonstram eficácia na diminuição da dor das cólicas e desconforto pélvico durante a menstruação, reduzindo espasmos musculares. Além disso, a camomila possui um efeito anti-inflamatório comparável a alguns anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, o que pode reduzir significativamente o desconforto durante o ciclo menstrual. Acreditar-se também que a camomila modula ou reduz a ação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, desempenhando um papel crucial no ciclo menstrual e contribuindo para o alívio de sintomas e equilíbrio menstrual. O número 9 – Prevenir a osteoporose A osteoporose é a perda progressiva da densidade óssea, aumentando a fragilidade dos ossos ao longo do tempo. Estima-se que mais de um milhão de pessoas com mais de 50 anos tenham osteoporose nos Estados Unidos. Embora a prevenção principal seja uma ingestão adequada de cálcio e uma dieta saudável, estudos indicam que a camomila pode ser um aliado poderoso na prevenção da osteoporose. Pesquisas mostram que o extrato de camomila pode promover o crescimento de células ósseas, estimulando o fortalecimento dos ossos e reduzindo o estresse oxidativo associado à desmineralização óssea. Quanto aos possíveis efeitos colaterais da infusão de camomila, geralmente é segura, mas alergias podem ocorrer, especialmente em pessoas alérgicas a plantas da família das margaridas. Cuidados devem ser tomados em relação a produtos cosméticos contendo camomila, que podem conter irritantes para os olhos. A segurança da infusão de camomila não foi totalmente verificada em crianças pequenas, pessoas com doenças renais ou hepáticas, e em mulheres grávidas ou lactantes, sendo recomendável consultar um médico nessas situações. No geral, não há relatos graves de reações adversas, mas é importante considerar essas precauções ao consumir infusão de camomila. Como preparar a infusão de camomila? A infusão de camomila pode ser preparada com água quente ou fria, dependendo do gosto ou clima. Para a versão quente, aqueça a água até ferver, retire do fogo e adicione flores de camomila, podendo também incluir outras plantas como amora ou erva-cidreira. Deixe descansar por 5 a 10 minutos, coe e despede na xícara. Se preferir a versão gelada, adicione camomila e outras plantas a 1 litro de água, leve à geladeira por pelo menos 8 horas, coe e sirva. Para preparar, use 3, 4 saquinhos de chá de camomila ou 10 gramas de camomila fresca por 250 ml de água. Além disso, pode-se adicionar outras plantas como amora ou erva-cidreira a gosto. Os benefícios da infusão de camomila e seus efeitos colaterais, praticamente inexistentes, são detalhados. Este método de preparo é simples e conveniente para desfrutar dos benefícios da camomila em casa. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários, curta este vídeo e envie o link para seus familiares e melhores amigos. Se você é novo em nosso canal, não esqueça de se inscrever. Lembre-se, a vida é sempre melhor cuidando da sua saúde.